Olá, começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. A alergia à proteína do leite e a intolerância à lactose tem sintomas bem parecidos, mas são condições bem diferentes. E são essas diferenças que você vai conhecer no Boletim da Saúde desta semana. Eu vou querer minha crepioca de frango, sem requeijão e feita no azeite, que nem se faz para mim com todo carinho todo dia. Prestar atenção em cada detalhe do que consome virou rotina para Isabel. Há sete anos ela descobriu que é alérgica à proteína do leite de vaca e precisou aprender a fazer escolhas alimentares bem mais conscientes para evitar reações perigosas. Começou com uma suspeita de intolerância à lactose, aí o médico recomendou que eu tomasse a enzima, a lactase, só que aí eu comecei a ter reações que não eram reações de um intolerante. Aí eu comecei a ter alergia mesmo, de empolar inteira, tinha a sensação de que eu não estava conseguindo respirar, aí era a glote fechando. A Annelise não tem alergia, mas é intolerante à lactose. Ela não corre risco de precisar de hospital se beber leite de vaca, mas o consumo de lactose provoca dores e mal-estar. Há muitas cólicas abdominais, dor de cabeça e dores no corpo, dores musculares mesmo, dores musculares no corpo todo, que depois que eu fui entender que o glúten é inflamatório, a proteína do leite, a caseína é inflamatório, então isso desapareceu da minha vida, não tem mais nada e até a minha imunidade melhorou, eu não adoeço nada, nem um resfriado é muito difícil. Então minha vida realmente mudou drasticamente assim em termos de saúde. Bom, a intolerância ela costuma dar mais sintomas gastrointestinais, né, assim, uma distensão abdominal, diarreia, náusea e a alergia ela tanto pode dar esses sintomas gastrointestinais como também sintomas na pele, manchinhas, coceiras, urticárias, pode dar também sintomas respiratórios, né, tosse, pode também em casos mais graves acontece de dar o edema de glote, né, então assim, tem que ficar atento aos sinais e sintomas e muitas vezes são confundidos mesmo. A intolerância à lactose, o que a Annelise tem, acontece quando o organismo tem pouca ou nada de uma enzima chamada lactase. A lactase é responsável por quebrar a lactose em duas partes diferentes para que o intestino consiga absorver. Quando a lactase não é o bastante para ajudar o organismo a digerir a lactose, ela fermenta e vira gases. A alergia à proteína do leite de vaca, a APLV, é a alergia da Isabel e acontece quando o organismo não reconhece esta proteína como alimento e acha que ela é intrusa no sistema imunológico. As células de defesa atacam a proteína como atacam a um vírus, por exemplo. Mas no começo é difícil diferenciar a APLV da intolerância à lactose. Para prevenir a alergia à proteína do leite, pode-se tomar alguns cuidados, principalmente com a alimentação das crianças. O aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade, de forma complementar até os dois anos. E é importante a gente ressaltar as orientações do Guia Alimentar da População Brasileira, que é sempre dar preferência aos alimentos de natura, alimentos frescos, consumir com moderação alimentos processados e evitar, principalmente para crianças, principalmente para esse público, os alimentos ultraprocessados. Então, assim, sempre a orientação vai ser essa e muito importante enfatizar, oferecer os alimentos para a criança, alimento de verdade. Ela está numa fase da vida em que ela está determinando o paladar dela. Então, quanto mais esse tipo de alimento for oferecido para a criança, maior a chance que ela vai ter de ter uma alimentação saudável. O tratamento é simples e está diretamente ligado à alimentação do paciente. O tratamento para a alergia à proteína do leite é a retirada dos alimentos que estão causando alergia. Então, a partir dessa retirada, não há razão para pânico. Retirou aquilo que está causando alergia, os sinais e sintomas vão desaparecer. O período de chuvas já começou em grande parte do país e é por isso que a tensão ao combate aos focos do mosquito da dengue deve ser redobrada. Confira agora algumas dicas importantes. O que é isso? Aplausos Acabou o boletim da saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo twitter. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.